As novas placas de veículos padrão Mercosul começam a valer no Paraná desde o dia 17 de dezembro. Começaram a valer então, né? Desde o dia 17 de dezembro e já estão dando o que falar. As opiniões estão bem divididas, mas quem utiliza o estacionamento regulamentado de Cascavel está um pouco confuso em como cadastrar os veículos. Veja os detalhes na reportagem de Rebeca Branco e Darlan Lima. Elas estão circulando no Paraná desde o dia 17 de dezembro. Quem comprou carro novo ou fez transferência de veículo usado já precisou se adequar. E além dos motoristas, os órgãos de trânsito também precisam fazer algumas alterações, principalmente para fiscalizar os veículos com placas novas. O motorista que tiver com essa placa vai estar todo adequado em relação às normas de trânsito e também multas? Vai ser fiscalizado normalmente? Sim, normal. O que muda é apenas o segundo número, porque uma placa tem três letras e quatro números. Então o que muda com a conversão da placa do Mercosul é o segundo numeral da placa. Então, por exemplo, se era zero, vai passar a ser a letra A. Se era um, é a letra B e assim até o J. As demais autuações, as demais infrações cometidas que são autuadas, por exemplo, pelos radares, pelos agentes de trânsito que quando fazem a fiscalização, essas daí já estão tudo prontas, já estão sendo autuadas de acordo com as outras placas, igualmente as demais placas. Mas em Cascavel, no oeste do Paraná, a dúvida é quanto à área de estacionamento, regulamentada pelo Sistema de Estacionamento Rotativo, o STAR. Acontece que para estacionar no centro da cidade, os motoristas dependem de cartões, aplicativo e também dos parquímetros. E estes aqui só aceitam informações das placas antigas, com três letras primeiro e só depois é possível digitar quatro números. E as novas placas do Mercosul possuem caracteres diferenciados, letras e números misturados. Se nem os motoristas e nem os agentes conseguem registrar as novas placas no sistema, por enquanto, não tem fiscalização. O Laércio acabou de colocar a nova placa do Mercosul no carro que comprou. Costou do novo modelo, que promete ser mais seguro. Pelo que eles falaram aqui, vai ser uma correria agora para trocar todas as placas, né? Mas depois que todo mundo trocar, vai ser fácil, vai ser melhor, porque quando a gente comprar outro veículo, o aluno vai precisar trocar a placa de novo, assim que eles falaram. Ele não precisa trocar a placa toda vez, trocar a tarjeta, né? A expectativa é que o sistema de notificação e os parquímetros de Cascavel sejam adequados a partir de quarta-feira desta semana, sem nenhum custo extra para o município. Não onerou o município, eles estão fazendo porque é uma adequação ao sistema, eles têm que aprimorar. E você sabe que a informação, ela muda constantemente. Então a empresa está sempre nos acompanhando, sempre dando assistência e desta vez não onerou em nada, absolutamente nada, o município.